Manutenção de smartphones, tablets, CPUs e notebooks é na Intercel, com atendimento a domicílio em BH e para a de Minas. Links e cupom de desconto na descrição. Então, gente, não é uma coleira cor-de-rosa, é um fone de ouvidas. Esse fone de ouvidas é da Sara, ele é muito bom, não sei de qual marca, não estamos patrocinando para fazer pagando, mas eu estou falando dele mesmo assim. Eu recebi aqui uma indicação de um React, que é uma música... Não dá para entender bosta nenhuma desse título aqui, mas eu vou colocar ele aí na descrição. Quem me sugeriu essa música foi o Gustavo Lázaro. E falou aqui para fazer React de música ruim, né? O Gustavo Lázaro tem um canal de meio milhão de inscritos, comecei a conversar com ele, cara, gente boa demais, posso dizer que é um amigo. E aí o que acontece? Ele até falou aqui, ó, boa sorte com os ouvidos, ele mandou uma aqui. E o que acontece? Eu vou falar, antes de eu soltar a vinheta, é Rafa Moreira, Brod.prod.arroba.gostboy16k, videoclipe oficial. É o seguinte, eu não sei o nome dessa música, sinceramente... Tem 292 mil likes e 194 mil dislikes, então não deve ser lá um primor de música, não deve ser as quatro citações de Vivaldi, né? De vistas e passagens que são maravilhosas, recomendo a todo mundo a ouvir. Então roda a vinheta e vamos aí, já que me deu boa sorte com os ouvidos, o Gustavo, então... Bora reagir. E aí, gente, Luciano aqui, já falei o que eu tinha de falar e bora ver o que vai ser dessa parada aqui, seja o que Deus quiser. 3, 2, 1, foi! Fernando Clonfinet, Rafa Moreira, mano! 7, 7, 7, 8, 8, 9, 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 10, 10, 11, 12, 13, 14, 14, 14, 15, 15, 16, 17, 17, 18, 20, 15, 16, 17, 18, 18, 20, 22, 16, 17, 20, 16, 19, 19, 21, 20, 16, 19, 22, 20, 17, 19, 20, 21, 21. Todo mundo fala de mim, Rafa Moreira, mano! Joguei um back de J.R. na seda branca, que eu me joguei codeína na minha fonta. Você é o lançamento da minha blusa Rê teu follow mal, ele é uma pula O que eu faço é hype de fota, eu sou foda Meus faziais nunca me viram as costas Eles acham minha calça perto da style Eles sabem, eu sou gangsta por adoro Faz sol, camisa da Fernando Globo Eu sou quem eu rito e não chove E falo boss, uau Óculos do Kurt Codem Da boca pra Sprite Codem Todo mundo fala de mim Rafa Moreira, mano Todos os jovens agora não falam minhas dicas Eles perguntam onde eu compro minhas roupas Por isso eu investi na minha marca Meu swag está no nível 10 milhão Outra e fora com seus marcas de playboy Tipo a Alas Fernane Everton Squad Squad Rafa Moreira Mãe Ei, 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 ei Com euro eaten em bola Hey, bro, faz sol Camisa da Fernando Globo Eu sou quem eu rito e não choves E falo boss, uau Óculos do Kurt Codem Da boca pra Sprite Codem Todo mundo fala de mim, Rafa Moreira, mano Bro, faz sol, eu sou da Fernando Cop Eu sou quem é o rei treino choque, que fala o bosta A pulos do Kurt Cobain, da Boca Ops Prat e Codem Todo mundo fala de mim, Rafa Moreira, mano Rafa, Rafa, Fernando Copinego, é guapo Gang, gang, Rafa, Rafa Sangue de Jesus tem poder Jesus Cristo Meu Deus, o que foi que eu fiz com a minha vida, Jesus? Eu tô chorando Caralho, eu sou um merda, meu irmão O que será que eu vou vencer na vida? É quase um jogo dos sete erros isso aqui, gente É um clipe assim, que você não entende nada que o cara tá falando Pelo menos é um clipe barato de ser feito Que você vê que assim, ele grava num corredor Parece um quarto de hotel Fez algumas tomadas dentro do quarto de hotel De maneira que ele pudesse usar ali algumas coisas Fez apologia a armas E com certeza não tem ninguém falando nada, né Porque é só quando alguém ou outra pessoa faz Aí que vão criticar E era com o dedo, aqui o cara pega uma arma e balança Ah não, porque ali tem um sentido artístico Enfim Você não entende bosta, né, o que o cara fala? É uma coisa assim Tem ali a viagem dele, né O cara que Me parece até aquele negócio de quanto custa o outfit O gordinho do outfit, sabe? O cara ali até com a mascarazinha e tal É uma ostentação danada de coisas que ele tem Porém Ele não tá legal da cabeça, né Que tem codeína ali Que eu já vi que aquilo ali é difícil de vender Já trabalhei em farmácia Precisa de uma receita especial Uma receita, um talãozinho Não sei se é azul ou amarelo Acho que é o azul que é mais difícil É tipo clonazepam Que assim, você não consegue vender pra qualquer pessoa É muito difícil vender esse remédio Ele não precisa de uma prescrição E se tiver qualquer rasura Ou Se não é de fraude Você não pode vender Se você não acredita Vá numa farmácia Pergunte Eu já trabalhei lá Tanto que Quando chegava essa receita pra mim Eu fazia só assim Eu pegava e levava E entregava pro Pro meu chefe Porque eu não vendia Tibiótico eu chegava lá e fazia Mas clonazepam, remédios assim Se não me engano Codeína Estarja pretas Eu não vendia de jeito nenhum Parece que é uma grande viagem dele Que ele tá ostentando Mas na verdade o cara tá todo pirado das ideias Misturando Um monte de coisa com remédio E tem arma Eu acho que é isso Não tenho certeza Não entendi porra nenhuma Tô tentando tirar Leite de pedra aqui Dando sentido pra essa porra Dessa música É ruim pra caralho Sabe É Vocês viram eu fazendo react Do Direita Volver Lá Os mensageiros da profecia É O negócio ficou bom Pra cacete E tem esse aqui Que ficou ruim Pá desgraça Eu não entendi Bosta nenhuma Mas meu Deus do céu E o clipe tem mais de 12 milhões De visualizações No momento que eu tô aqui fazendo Essa react Sabe É Isso prova que coisa ruim Tem As pessoas às vezes reclamam Ah Luciano Você não tem visualização No seu canal Seu canal não bate Nem mil visualizações Você é um fracassado Seu canal tá falido Bom gente Eu não estou aqui Para fazer Agradar multidões Estou aqui para falar O meu ponto de vista Se eu tivesse Com o canal estourando Com certeza Apareceria um monte De gente aqui Pra lamber Mas não é o caso Por isso que eu não me preocupo Devagar Você vai ao longe Beleza Então é isso gente Eu vou encerrar Porque a bateria da câmera Infelizmente está acabando E é isso Nos vemos nos próximos vídeos Fiquem com Deus Deus abençoe Até a próxima Tchau gente Fui Se quiser mandar vídeo Para fazer react Manda o link aqui Para mim Beleza Então sugere o nome Que eu acho fácil Fui